Vamos começar com as bombinhas de Fabiola Rappert e a gente já começa com uma exclusiva. Ana Maria Braga, ela tá casada? Estaria casada? Então, contra gosto, né? Como assim? Que história é essa de que a Ana Maria Braga estaria casada neste momento, tentando se separar? Tentando, tentando. Tá com uma confusão aí na separação da Ana Maria Braga. O caso foi parar na justiça porque o francês dela, o Johnny, que ela foi casada por uma... É o Johnny? É o Johnny, é esse Johnny aí, ó. Ela foi casada há um ano e pouco com esse francês. Esse francês tá enrolando a Ana Maria Braga. Por que ele tá enrolando? Por quê? Porque ele não aceita a separação e tá enrolando pra assinar o divórcio. Quer voltar? A gente teve acesso a um documento que, inclusive, eu esqueci lá no camarim o documento, mas a gente vai mostrar aqui o trechinho. Eu queria pegar ele aqui na mão, mas não tá comigo agora. A gente teve acesso a um documento que é uma intimação pra ele comparecer a um fórum lá em Portugal, porque ele mora em Portugal. Era uma intimação pra ontem. Nós já falamos com ele, já vou falar aqui o que ele falou. É uma intimação pra uma tentativa de conciliação. Isso aí é uma ação de divórcio sem consentimento do outro cônjuge. O que que é isso? Ela quer separar e ele não quer assinar. Eles ficaram casados por quanto tempo? Então, eles ficaram casados por um ano e pouquinho. Eles se conheceram no segundo semestre de 2019. Se casaram em fevereiro do ano seguinte. Foi uma cerimônia íntima na casa da Ana Maria Braga aqui em São Paulo. Aí eles se separaram aí no ano passado. E agora a gente descobriu que uma das... Sabe o que eu descobri na época? Não foi agora, foi na época. Ah, você que trouxe aqui a notícia. Que uma das coisas que irritava nesse francês, na Ana Maria, que ela ficava irritadíssima, é que ele era mal-humorado e maltratava os funcionários dela. Esse é o quarto casamento da Ana Maria Braga. E ela é educada, ela trata bem as pessoas. Eu gosto muito da Ana Maria Braga. Ela fala assim, oi, gente, bom dia. Quem imita bem é a Judici. Um beijinho pra Ana Maria Braga. Adoro a Ana Maria. Hashtag assina francês. Então, calma. Assina francês, libera a mulher. Danilo que está aqui, ó. Danilo Carvalho, o escroto. Falou, você quer me dar um papelzinho que eu esqueci lá? Obrigada. Aqui, ó. A gente recebe esse documento. É uma intimação pro francês comparecer lá em Portugal, num fórum, pra assinar logo o divórcio que a Ana Maria quer, que assina e não assina. Aí a gente, o Danilo falou com ele pelo WhatsApp e ele não fala coisa com coisa. Tá, eu que que ele falou. Ah, você foi... Desconverso. Ele tava desconversando. Ô, Johnny, Johnny, você compareceu ao fórum lá pra assinar. Ai, não posso falar, não posso falar. Será que ele quer alguma grana da Ana Maria pra assinar? Eu entendi isso. Empartilha aí de bens pelo período que ele ficou com ela. Porque quem demora pra assinar o divórcio é porque tem coisa aí. E nós vamos descobrir. Ô, Johnny. Toca a tua vida. Assina. E deixa a Ana Maria tocar a vida dela. Inclusive, a Ana Maria é uma pessoa que inspira pessoas a viver. Quantas batalhas essa mulher já enfrentou na vida pessoal, no corpo, as lutas. Isso. Ela teve batalhas ali que ela venceu, enfermidades e tal. Então, pô, libera, cara. Para com isso. Você já é adulto, cara. Você é um homem. Ele nos vê lá em Portugal. É. Ô, Johnny. Assina. Johnny, assina. Assina francês. Assina o divórcio, deixa a Ana Maria livre porque ela é bonita, ela quer ficar com outro e você tá empatando a vida dela. Você que é vizinho do Johnny aí em Portugal. Fala pra ele assinar. No Porto. Manda ele assinar. Fala, ó, tô te ligando na televisão lá em São Paulo. Fala pra você assinar. Ele mora perto do Faro. Eu não sei falar o sobrenome dele. Como fala? Lucê. Lucê. Johnny Lucê, assina aí, cara. Vamos lá, temos mais assuntos.